E existe, gente, uma série de restrições no dia da votação. Nós vamos saber agora o que pode e o que não pode nas eleições deste ano com a Carol Beguelini. Somente é permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor com uso de bandeira, broches e adesivos. No local de votação, o eleitor pode ir com a camiseta do candidato, porém sem manifestação, como explica o juiz eleitoral Rodrigo Pedrini. Ele pode ir com a camiseta, mas a pessoa é a camiseta do candidato. Então ele pode ir até o local de votação, mas manifestação individual e silenciosa. Então ele pode ir com o nome do candidato? Pode, camiseta, mas manifestação individual e silenciosa. E claro, ele vai lá, vota e vai para a casa dele. Se ele ficar em proventura transitando, ainda mais se for uma pessoa da campanha, é recomendável que vá para a sua residência. O uso de máscara será obrigatório no dia da votação. O eleitor que estiver sem o acessório e não obedecer o presidente de mesa ou o juiz eleitoral poderá ser preso em flagrante pelo crime de desobediência eleitoral. É vedado ainda no dia da eleição a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda eleitoral de modo a caracterizar manifestação coletiva. Inclusive, é proibido a distribuição de santinhos, como explica o juiz. O distribuição de santinhos, a pessoa, porventura, fazer uma propaganda ostensiva, falando para o nome do candidato, a princípio, carros de som, outdoors. Então isso já pode ser considerado propaganda irregular. Claro que a orientação da extra eleitoral, juntamente com as forças integrantes que atuaram no dia da campanha, é primeiro da orientação, porque de repente a pessoa desconhece. Então, acho que quase a totalidade dos casos são resolvidos. A pessoa é advertida, cessa aquela conduta regular. Agora, a persistência da conduta regular, aí pode ser já, a princípio, a caracterização do crime é ser preso em flagrante. Mas volto a dizer, como aconteceu em outras eleições, eu creio que essa eleição, mesmo que seja municipal, pode ter alguns ânimos acirrados, mas com base nas orientações das autoridades, acaba cessando a conduta tida por regular.